Oi pessoal do canal Exercícios em Casa, tudo bem com vocês? Vou ao convite do personal Fael, eu vou passar mais um vídeo pra vocês de receitinhas fit. Vamos lá! Oi gente, aqui é a Drinca e hoje eu vou ensinar vocês como preparar um delicioso almoço saudável que vai ser sucesso garantido na sua casa. Bom, pra começar eu vou refogar o almoço negro com óleo de coco e o alho. Então gente, quando o almoço tá cozinhando, eu vou temperar um frango. Eu vou temperar com açafrão, com gengibre em pó, vou colocar um pouquinho de curry, sal rosa do Himalaia e vou colocar também, gente, orégano. Bom, prontinho, meu frango já tá temperado. E agora eu vou colocar na frigideira pra grelhar o frango. Agora eu vou colocar o óleo de coco. Pouco baixo. Bom, gente, agora que o meu almoço negro já tá pronto. Meu filé de frango já tá grelhado. Eu vou preparar agora o molhinho branco que vai ficar em cima do nosso filé de frango. Então agora pra fazer o molhinho eu vou colocar o queijão sem lactose. Mais ou menos duas colheres de sopa. Eu tô acrescentando também um leite de coco sem açúcar. Se vocês quiserem, vocês podem usar o leite desnatado, leite sem lactose. E agora eu vou misturar aqui, gente. O fogo tá baixo. Quanto mais tempo a gente deixar no fogo, mais grossinho vai ficar. Eu vou deixar só mais um pouquinho. Eu não quero que fique muito grosso. Bom, eu vou deixar aqui nessa consistência. Não tá muito duro, também não tá muito mole. Essa é a consistência que eu quero que fique o meu creminho. Já vou desligar o fogo aqui. E agora só falta a saladinha. Eu vou fazer uma saladinha simples, gente. Tipo pina e tomate. Prontinho, gente. Agora é só servir essa delícia pra sua família. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Esse almoço, além de delicioso, ele foi feito com muito amor, carinho. Então não tem como as pessoas vão gostarem. Eu tenho certeza que todos eles vão gostarem. Tchau.